Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão! Voltei aqui nos bastidores da arquibancada para uma convocação. Próxima quarta, o Botafogo estará decidindo a sua sorte na Copa Sul-Americana. Com certeza, nós cremos na vitória do Botafogo. E a transmissão será pela RedeTV. Porque, alô, torcedor do Botafogo, compartilhe nas suas mídias sociais, com seus amigos e irmãos de camisa. Vamos prestigiar a RedeTV, que vai estar honrando as cores do Brasil de nossa gente, transmitindo o jogo do fogão na Sul-Americana. Passa a bola para você, Rafa! Fala, galera dos bastidores! Valeu, Petrônio, está dado o recado aí. E eu vou reforçar. Rapaziada, é o seguinte. Hoje, o jogo do fogão pela Sul-Americana é na RedeTV. Está feita a chamada aí, todas as mídias do Botafogo, fazendo essa junção, essa energia positiva em prol do nosso clube. E a gente vai dar uma super audiência à RedeTV, mostrando sempre a força do Botafogo, a força da nossa torcida, da nação botafoguense. Mais de 4 milhões de apaixonados aí pelo mundo todo. E hoje, uma competição de caráter internacional, Botafogo lutando pelo bicampeonato. E vamos com tudo para cima deles. Está feito o convite. Eu vou fazer um outro convite reforçando, dizendo o seguinte. Hoje, lá na sede da torcida Loucos pelo Botafogo, todo mundo ligado na RedeTV. Quem quiser assistir o jogo lá num bar bacana, tomar um giro lá, ver a vitória do fogão, é só ir lá, em frente ao estádio Newton Santos, lá em frente ao setor leste, Barra da Loucos pelo Botafogo. Todo mundo sintonizado na RedeTV. Valeu, galera! Fogo neles! Vamos com tudo! Fogo neles!